Esse vídeo é pra você que quer começar a investir em Bitcoin de forma simples, fácil e correta utilizando a melhor e mais sólida estratégia, que é o DCA. Muitas pessoas deixam de investir em Bitcoin por achar que é algo muito caro, muito difícil de fazer. O que eu vou te mostrar aqui hoje só precisa de R$1 por dia pra você comprar os seus Bitcoins. Mas antes vamos entender o que é esse DCA que eu comentei. Em tradução livre é o custo por dólar. Consiste em você estar comprando semanalmente, mensalmente ou diariamente os seus Bitcoins. Mas relaxa que isso não vai te dar trabalho nenhum, essa estratégia vai ser aplicada automaticamente pra você. Você não precisa de conhecimento prévio nenhum, tudo que eu vou mostrar nesse vídeo é o suficiente pra você comprar os seus Bitcoins e ter ele em sua posse, que é o jeito correto de ter, né, de comprar os seus Bitcoins. A primeira coisa que você tem que fazer é escolher uma corretora. Existem várias corretoras no mercado e hoje eu vou te mostrar uma ferramenta chamada Bitcoin Todo Dia. Ela é uma iniciativa da empresa de P2P Forte Exchange. P2P em tradução livre é ponto a ponto. Ao invés de você entrar numa corretora, ter que fazer trades, né, pra poder comprar a sua criptomoeda, você pode entrar em contato com o P2P de confiança, que ele envia a criptomoeda diretamente pra você. Essa é a forma mais fácil e simples pra você comprar criptomoeda. Agora, depois de toda essa introdução, bora pra prática. Esse daqui é o site Bitcoin Todo Dia. Certamente você, mesmo sendo um usuário mais avançado, você pode utilizar pra poder aplicar a estratégia automaticamente, mas com toda a certeza quem mais vai se beneficiar é o usuário iniciante que tá começando agora a comprar suas criptomoedas. Você pode utilizar o site nesse formato, aparecendo no celular aqui, mas você tem um botão de mostrar em tela cheia. Clicando nele, a gente vai expandir a visualização. Primeira coisa que você tem que ver é a descrição do site. Somos um aplicativo que compra Bitcoin todo dia e envia semanalmente para a sua carteira. Se já tem cadastro com a Forte Exchange, entre com o mesmo e-mail cadastrado. Então aqui embaixo vai ter o link tanto do Bitcoin todo dia e também vai ter o link direto do WhatsApp da Forte Exchange. Se você já tiver um cadastro lá na Forte Exchange, você vai poder entrar aqui diretamente com o e-mail e eles vão puxar o seu cadastro pra cá. Caso não tenha cadastro, não tenha problema nenhum. Basta colocar aqui o seu e-mail e seguir as etapas. Vamos clicar no botão Continuar e ele vai enviar um código pro seu e-mail. Basta acessar seu e-mail e colocar o seu código aqui. Pronto, coloquei aqui o código e vou clicar em Logar. Mesmo que você não tenha cadastro, tá? A gente vai ser redirecionado pra poder fazer um cadastro. Bom, estamos na página inicial. Bitcoin fácil, seguro e automático. Na Bitcoin todo dia funciona assim. A compra de Bitcoin ocorre de forma automática, todos os dias, com envio direto pra sua carteira descentralizada e privada uma vez por semana, com a menor taxa do mercado. Então, basicamente, você vai colocar um dinheiro que você quer comprar de Bitcoin e ao invés de você comprar todo o Bitcoin nesse dia, ele vai parcelar isso ao longo do mês pra ir comprando pra você. E semanalmente, aos domingos, ele vai juntar, né, esse Bitcoin que você comprou e enviar diretamente pra sua carteira. Olha que legal, ele já fala aqui, ó, envio direto pra sua carteira. Você só tem controle de verdade quando possui seus Bitcoins. Apostamos na soberania, você, dono do seu dinheiro, de verdade. Lembrando que tem uma taxa de 1,45% pra ele poder fazer as compras pra você. Só que a taxa pra você receber na sua carteira é zerada. Você não paga nada mais do que esses 1,45%. Compras parciais e contínuas automatizadas. Eles deixam um alerta aqui, ó. Defendemos a liberdade e a transparência e por isso não podemos garantir rendimento. Então, quando você compra o Bitcoin, se você ver qualquer investimento que tá falando de criptomoedas, que tá falando que é garantido você receber 10%, 5%, 30%, corre que é golpe. Algo sério vai te falar exatamente isso daqui. Que não tem como saber se daqui a um mês, daqui a dois meses, o Bitcoin que você comprou vai tá valendo 10% a mais ou 10% a menos. Ele continua falando, o mercado cripto é volátil, mas acreditamos que existe uma estratégia para tornar as compras menos arriscadas. Compras parciais e contínuas. Historicamente, o uso dessa estratégia por pelo menos 2 anos gera 99,3% de chances de sucesso no investimento. Ou seja, o foco aqui são compras parciais e contínuas para o longo prazo. Hold, que é o ato de você comprar e guardar. Então, aqui é para você entrar com a cabeça de investidor e não especulador. O especulador, ele compra a criptomoeda ou o ativo e já tá pensando na hora de vender. Aqui é para você começar a investir em criptomoedas, no caso o Bitcoin, comprar periodicamente e guardar na sua carteira para o futuro. E olha como é fácil. Para começar a investir, você só precisa de um cadastro e um Pix. Sim, nós também não gostamos de compartilhar nossas informações, mas nosso processo é regulamentado pelas leis brasileiras. Tornando o processo mais seguro para nós e para você também. Isso mesmo que você entendeu, você vai poder comprar cripto diretamente por Pix, tá? Vamos continuar o nosso cadastro. Clica aqui em cadastro. Se você já tiver cadastro com a Forte Exchange, você vai clicar em sim. Como a gente não tem cadastro aqui, né? Eu tô fazendo como se fosse um usuário novo. Eu vou clicar em não. O próximo passo é a indicação. O meu código, se você quiser apoiar o canal, se esse vídeo estiver sendo útil, se você curte o meu trabalho, é escrever aqui Ramon Cunha. Se você não quiser apoiar ninguém, você vai clicar em próximo sem escrever nada. O importante é você começar a investir. Se você puder me dar essa moral, super agradeço. Se não quiser, não tem problema nenhum. Bora começar a comprar Bitcoin. Bora garantir nosso futuro. Como falado anteriormente, é tudo certinho, tudo regulamentado. Então você vai ter que preencher os seus dados pessoais, né? Nome, CPF, RG, data de nascimento, um celular do WhatsApp. Depois você vai ter que colocar o endereço, os documentos e tirar uma selfie. Infelizmente, não dá pra fugir do chamado KYC, que é essa parte de você enviar os documentos. Se você for procurar uma outra corretora, todas as corretoras vão pedir seus documentos também. Após realizar todo o cadastro, vai aparecer essa mensagem aqui de agradecimento, falando que estão analisando os seus documentos e que em breve enviarão uma mensagem pelo WhatsApp. Pronto, depois de cadastro aprovado, você vai cair nessa página aqui de primeiros passos. Eu tive que criar um vídeo, né? Gravar um vídeo dos meus primeiros passos, porque eu não tenho como reproduzir isso daqui. Eu teria que cadastrar uma outra pessoa com outros documentos pra eu conseguir cair nessa página aqui, tá? Por isso que eu gravei e eu vou mostrar o vídeo aqui pra vocês e explicar o que você tem que fazer. Bom, aqui é muito simples, né? Você vai aparecer uma pergunta aqui, ó. Você já tem uma carteira de Bitcoin? Se você já é um usuário mais avançado, tem uma carteira na rede Bitcoin, tem que se atentar a isso. Não é só estar escrito lá Bitcoin e pode estar em outra rede, tem que ser na rede do Bitcoin, tá? Você já clica em sim e coloca a sua carteira. Se você não tem essa carteira ou tem dúvida se tem ou não, você clica em não, tá? Clicando em não, vai aparecer um vídeo tutorial. Eles indicam aqui um tutorial pra Trust Wallet. Pode baixar essa carteira aí e instalar sem medo, tá? É uma carteira muito utilizada. Como aqui já tem um guia, eu não vou fazer um guia novo. Se não, esse vídeo aqui vai ficar muito extenso. Mas eu vou te dar algumas dicas aqui. Basicamente, quando você baixar o aplicativo, você vai clicar em criar uma nova carteira. Lembrando que você pode recuperar se você já tiver uma carteira, tá? Ao clicar em criar uma nova carteira, ele vai te dar ali as instruções iniciais, né? Falar sobre a importância de você guardar suas palavras-chave. Você vai receber algumas palavras-chave. Anote essas palavras-chave com papel e caneta, tá? Não coloca no PC, não tira print. Lembrando, elas têm que estar em inglês. Vai que você tem algum tradutor no celular, alguma coisa do tipo, ele traduz as palavras pra você. Se você anotar em português, depois quando você for recuperar, pode ser que você não consiga recuperar. Mesmo se você fizer a tradução de volta pro inglês, tá? As palavras têm que ser em inglês e tem que anotar na ordem que elas aparecem, tá? Toma muito cuidado porque essas palavras aí são o acesso pra sua carteira. Então, se alguém pegar essas palavras, ela consegue acessar todos os seus bitcoins. Como vocês podem ver, o tutorial tá todo completinho. Até maximalizo ele aqui pra você poder ver melhor. Tá tudo certinho, pode seguir. Vai dar certo, tá? E depois que você pegou a sua carteira, você vai dizer que tem a carteira. E vai colocar ali o seu endereço, tá? Ó, vai colocar quanto você quer investir e o endereço da sua carteira, ok? Lembrando sempre que ela começa, ó, com B, tá? Por que que eu tô falando que ela começa com B? Quando você utiliza uma carteira da web, ela começa com 0x, ok? O endereço, se você utilizar uma carteira da web. Então, se você pegou o seu endereço de bitcoin e estiver começando com 0x, tá errado, tá? Não tá pegando o bitcoin da rede bitcoin. Depois que estiver tudo ok e você puder logar na sua conta, você vai cair nessa página aqui e é super simples. Aqui você escolhe quanto você quer investir diariamente em bitcoin. Você pode começar investindo apenas R$1,00 por dia. No caso, R$30,00 por mês. Claro que você pode mudar esse valor. Se você tem R$300,00 pra investir mensalmente, você pode, ao invés de colocar R$1,00 por dia, colocar R$10,00 por dia, tá? E aqui é meu saldo. Eu tô com R$21,00 e ele tá falando que com R$21,00 investindo R$10,00 por dia, eu só vou ter dois dias de investimento. Então, vai depender do seu saldo. Se eu colocar R$1,00 aqui, como eu tenho R$21,00 de saldo, ele vai comprar durante 21 dias. Se eu colocar dois, ele vai comprar durante 11 dias. Então, a dica que eu te dou é comece com um pouquinho, comece com um real. Pega esse número aqui que você colocou, não importa se foi R$1,00, R$5,00, R$10,00, R$15,00, R$20,00. Multiplica por 30 e faz o Pix. Como que você faz o Pix? Tem um botãozinho aqui chamado, né, quero depositar reais. Clicando nele, a gente vem pra essa outra parte aqui, onde você coloca a data que você vai fazer essa transferência. No dia, eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 9, mas vocês vão estar vendo esse vídeo aqui depois. E coloca o valor. Vamos dizer que você quer investir aí esses R$1,00 por dia. Então, você vem aqui no valor e coloca R$30,00. Aqui vai ter as opções pra você poder fazer o seu TED ou Pix. E depois um botãozinho aqui pra você enviar e confirmar a transação. Aqui embaixo, a gente tem alguns botões, tá? Então, essa daqui é a Home, né, eu já falei. Tem a parte de estatística. Então, ele mostra aqui, ó, que eu já investi R$9,00. Tenho R$21,00 ainda pra investir. Lembra que eu coloquei R$30,00 e coloquei pra comprar R$1,00 por dia. Minha rentabilidade está menos 0,25 centavos. Então, é um mercado volátil de criptomoeda. O Bitcoin sobe de valor e cai de valor. Esse daqui tá o meu preço médio. E esse daqui é o meu patrimônio de Bitcoin, tá? E aqui embaixo tem, pra você ser embaixador, você pode compartilhar essa ferramenta que você vai ganhar 0,25% do que os seus amigos investirem, tá? Lembrando que a taxa deles é 1,45. Então, eles tiram um pedaço dessa taxa pra poder pagar a transferência da rede, né, que não é de graça, pra enviar o Bitcoin pra sua carteira semanalmente não é de graça. Eles também tiram esse percentualzinho pra pagar quem indicou. Pronto, você fez isso, tá configurado diariamente, ele vai comprar. E lembrando sempre, né, já vou repetir aqui novamente, de novo, outra vez. Mas, domingo, ele envia as criptomoedas pra sua wallet. E agora eu vou mostrar aqui no meu celular, tá? Vou mostrar aqui, não vou nem espelhar ele, vou mostrar aqui na minha mão o saldo de Bitcoin que eu recebi. Tive que espelhar aqui, né, pra vocês poderem ver certinho. Aqui tá minha carteira, tô com 28 dólares ali de saldo, somando as criptomoedas que eu tenho aqui. Não é minha carteira principal, não está focando tão bem. Mas eu acho que agora vai focar, tá? Aqui, ó, aqui tá o Bitcoin, focou. Entrei aqui, 1 dólar, tá? Transferência recebida, usei só pra isso. Recebi dia 5 de fevereiro. Então a próxima eu vou receber dia 12 de fevereiro. Bom, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham curtido. Se ficou qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou estar te ajudando a começar nesse mundo das criptomoedas. Lembrando, de forma simples, fácil, rápida e correta. Agora, se você já é um usuário mais avançado, eu vou deixar aqui em cima um vídeo explicando como você utiliza as suas criptomoedas pra prover liquidez pra blockchain, pra rede, pra quando as pessoas fizerem swap, você ganhar taxas com isso. Você rentabilizar as suas criptomoedas que estão paradas. E se você curtiu o vídeo até agora, não se esquece de se inscrever clicando no botãozinho aqui em cima ou aqui embaixo. Tamo junto, até a próxima.